Enquanto você para e espera Eu ando e invado, eu abro a porta e entro Enquanto você cala quieta Eu brigo, eu falo, eu perro, eu enfrento No canto dessa sala emperra Eu ligo, acerto, eu erro e eu tento Enquanto você fala e espera Aflito eu fico, eu digo, eu não entendo Não sei por que você insiste em demorar Eu quero que você diga já Que seja no Japão, Jamaica ou Jalaguão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro caminhando a pé Eu vou Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh Na, na No banco sem guitarra elétrica Com violão escrevo esse lamento Pois como molha água pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei por que você insiste em demorar Eu quero que você diga já Que seja no Japão Já marcou Jalaguão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro caminhando a pé Eu vou Que seja no Japão, Jamaica ou Jalaguão No Jaraguá ou na Guiná De charrete ou caminhão De carro ou caminhão do a pé Eu vou Eu vou Eu vou